Você podia ter caprichado bem menos no beijo Podia ter pegado nele na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bonita Porque eu digo pra você tudo Tudo que eu tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não falta o esquema Culpa da morena, do beijo da morena Mago Sanfoneiro, agora vim estar Sou eu, João Gomes, pegada de maquinho Podia ter caprichado bem menos no beijo Podia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bonita Porque eu dei pra você tudo Tudo que tinha pra dar e do que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir, não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zera, não falta o esquema Culpa da morena, tenha calma morena Tenha calma morena Se eu não tô conseguindo dormir Paraíso, paraíso Tenha calma morena Penso em pendrive, pensam em masterdrive Se me corta, tenho medo Suas palavras não me cortam mais Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô atendo eu, no caso eu Tô indo embora com minha ficha linda Limpa de saudade de cabeça linda Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô atendo eu No caso eu Tô indo embora com minha ficha linda Limpa de saudade de cabeça linda Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse curso Eu saí Vai querer que eu tente o fundo do curso, né As duas coisas doem Vou ir embora com minha ficha linda A gente tá enganando quem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Eu tô at Estudado, tudo, tudo, tudo i Elise dabei No caso eu Eu tô indo embora com minha ficha linda Tô de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra lhe tirar do fundo desse poço Eu saí Tô de saudade de cabeça erguida Tô de saudade de cabeça erguida Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir do mar Eu vou pedir pra namorar Você vai dizer que vai pensar, mas no fim vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sempre mais mentiras pra viver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder Ponte que tudo vai dar certo Eu sou vaqueiro, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Talvez não seja nessa vida linda Mas você ainda vai ser a minha vida Eu sou vaqueiro, sonhador, sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que tu és o amor da minha vida Que tu és o amor da minha vida Não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Pode ser, pode ser, vai dar tudo certo Em nome de Jesus Martins Cideas, o estourado dos paredões Diz pra eu ficar mudo Faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero ser sério Talvez do sucesso, um mundo particular Solos de guitarra, vão me conquistar Oh, 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 oh Eu quero você como eu quero Oh, 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 oh Eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu aço em arte final Agora não tem jeito, você tá no máximo Cada um por si, você põe mais nada Oh, 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 oh Eu quero você como eu quero Oh, 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 oh Eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Se vai de mal a pior Oh, 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 oh Vem que eu te ensino Como eu quero ser bem melhor Oh, 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 oh Longe do meu domínio Se vai de mal a pior Oh, 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 oh Vem que eu te ensino Como eu quero ser bem melhor Oh, 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 oh Isso é pegada de rock Oh, 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 oh O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu aço em arte final Agora não tem jeito, você tá no máximo Cada um por si, você põe mais nada Oh, 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 oh Eu quero você como eu quero Coração apaixonado Oh, 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 oh Eu quero você como eu quero Oh, 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 oh Eu quero você como eu quero Oh, 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 oh Eu quero você como eu quero Oh, 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 oh Eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Se vai de mal Vem que eu te ensino Como você quer melhor Longe do meu domínio Se vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como você quer melhor Oh, 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 oh Essa é a pegada de vaqueiro Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase gravidão Mas ela me tratava como um rei Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Junto ao lado dela Eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela quando ela me ajudou Então quis separar Ela também tava perdida E por isso se agarrava a mim também Tinha nada a oferecer Eu não tinha mais ninguém Eu dizia ainda é cedo, 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 cedo Eu dizia ainda é cedo, cedo Eu dizia ainda é cedo, cedo, cedo Eu dizia ainda é cedo, cedo Pegada de vaqueiro Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase gravidão Mas ela me tratava como um Ela fazia muitos planos Eu só queria estar ali Sempre ao lado dela Eu não tinha onde ir Mais egoísta que eu sou Esqueci de ajudar A ela quando ela me ajudou Ela também tava perdida E por isso se agarrava a mim também Eu me agarrava a ela Porque eu não tinha mais ninguém Eu dizia ainda é cedo, cedo, cedo Eu dizia ainda é cedo, 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 cedo A ela eu dizia ainda é cedo, cedo Tá tudo, cedo, cedo, cedo É mais canzoneiro Degada de vaqueiro e Sergio Gomes Martins Cidêas, o estourado dos paredões Oi Cê pega a terra aqui E faz tanto tempo, o seu nome eu não sei se ainda tenho, mas lembro Anda em silêncio, a cada chance que você dá pra alguém É mais um ano que eu vou perdendo, o tempo tá morrendo Passeu mais quanto tempo, eu vou ficar sofrendo Vou arriscar, arriscar o meu que eu ia ganhar E quem aqui não tem uma ex, que quando fala ex, vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex E nunca passa vez, nunca vai ser, nunca ir pra sempre, sim, talvez Quem aqui não tem uma ex, que quando fala ex, vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex E nunca passa vez, nunca vai ser, nunca ir pra sempre, sim, talvez Matheus Mix Oi Alá, 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 isso é pegada de vaqueiro Tá jogando Tá jogando Tá jogando Tá jogando E quem aqui não tem uma ex, que quando fala ex, vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex E nunca passa vez, nunca vai ser, nunca ir pra sempre, sim, talvez Quem aqui não tem uma ex, que quando fala ex, vem ela na cabeça mesmo tendo outras ex E nunca passa vez, nunca vai ser, nunca ir pra sempre, sim, talvez Isso é pegada, é pegada de vaqueiro Oi Penso em pendrive, penso em master drive Oi Bora, VT Pegada de vaqueiro O João Gomes tá na voz Alguém me fez Desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Por mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô doido de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor O amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Se for amor 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 Pegada de vaqueiro O homem tá na voz Queima a dor e dá-lhe da sua parte Vem cá nesse jeito com quem te ama de verdade Mas só não esquece que fica E depois que o mundo chega E você tá aí Aparentemente bem Mas eu sei que o que um dia vai Um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Ai sou eu quem vai jure Ele é a pegada de Joaquim Isso é João Gomes Tá de na sua parte Nada desse jeito ele ama de verdade Vai pro lado Vai Mas só não esquece que fica E depois que o mundo chega E depois que o mundo gera Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Ai sou eu quem vai jure Lá, 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 lá Meu compadre, E.T. Chama, chama Siga no Instagram Arroba Martins C10 Chorando eu fiquei Quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amo eu sou Sem ele não vivo Bem amor tu és meu paraíso Eu parei de viver Não vivo sem você Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Chorando eu fiquei Quando me deixou Quando me deixou Estou com frio e preciso desse amor Seu amor eu sou Seu amor eu sou Seu amor eu sou Sem ele eu não vivo Fica comigo Agora é só parar pra pensar E se preparar para amar A vida é assim A vida é assim Pegada é assim Pegada de rock Seu amor eu sou 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 Amando você Tudo o que eu sou Tudo o que mais queria Olha a sua volta Olha a sua volta Tudo está no mesmo lugar E eu aqui E eu aqui Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Só você Entre amor Martins Cideas O estourado dos paredões Pagando Ou 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 Sua cama foi a madeira Acreditei no seu bonde e a coração Mal sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu Cari apaixonado, joga nao seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Olha, você me enganou, você me iludiu Cari apaixonado, joga nao seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez Fora do The Campus, tô falando de amor A linha de vizinha Qualquer um em meu lugar caía Não tinha como não me enganar Não tinha como eu não me apaixonar Eu te amo foi a escar Sua cama foi a armadeira Acreditei no seu bonde e a coração Mal sabia que era só mais um Na sua lista de transmissão Você me enganou, você me iludiu Eu caí apaixonado Eu ficando com você E você com mais de dez Olha, você me enganou Eu caí apaixonado, joga nao seus pés Eu ficando com você E você com mais de dez E você com mais de dez Pra quem tá apaixonado Ou pra quem quer se apaixonar Como pode se gostar de alguém E se tá alguém não se seu Eu ficando com mais de dez Peço tanto adeus Para esquecer Mas só de eu pedir me lembro E a linda flor E a linda flor meu jardim será E os melhores beijos serão seus E é tanta graça E é tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mas pode ser Mas pode ser, sim Amado e tudo acontecer E a linda flor meu jardim será E você com mais de dez 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 E Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar Puxa o bachinho, meu amor Se não for pedir demais pra todos vocês Que tão aqui Se não for pedir demais Nessa partinha da música Eu queria pedir que Vocês arrumassem o bar Me pedir só Quero dançar com você Tira lá pra dançar, cara Dançar com você Quero dançar com você Baixão Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dança com você, quero dançar Pegada de vaqueiro Pegada de vaqueiro E só quer te tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Baby, eu não tô na delicada de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Quero te levar pra viver o ano certo Vamos para a praia tomar caldo e ridão Ou te dá carinho ou te pega no talento Eu só preciso de um aumento da sua atenção Tempo passou e eu me sinto igual Faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tontos, que luxos Larga tudo e vem que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Tempo passou e eu me sinto igual Faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal Que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tontos, que luxos Larga tudo e vem que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Se você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Vai meu compadre Vai meu compadre Esse é a pegada dele, dá um fora nele Bora minha turma Sente a Alves Bora cala Bora bebendo gado Esse é a pegada dele Mete um bloco nele, ó Vai expulsando Martins Cidês O Estourado dos Paridões O Estourado dos Paridões O Estourado dos Paridões O Estourado dos Paridões É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu quero te ver E o céu e o mar Se parecem com você a brilhar E nos seus olhos eu vejo estrelas No teu sorriso vou me lambuzar de batom Amor, adoro vê-la Amar você é tão bom Oi! Pegada de vaqueira Isso é João Nome Marque Sanfoneiro Adoro ver a lua cheia assim na madrugada E quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu quero te ver Adoro ver a lua cheia assim na madrugada E quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E eu quero te ver E o céu e o mar Se parecem com você a brilhar E nos seus olhos eu vejo estrelas No teu sorriso vou me lambuzar de batom Amor, adoro vê-la Amar você é tão bom Oi! Alayalayalayalala Pegada de vaqueira Isso é João Nome Esmaga o sanfoneiro Meu amigo Meu irmão Oi! Alayalayalayalaya Baixinha, baixinha Baixinha, baixinha Baixinha, baixinha Baixinha, baixinha Só os abumbas, só os abumbas Vitor Se você por acaso gosta de alguém Chegue nessa pessoa Pode dizer ó O céu E o mar E o mar Se parecem com você São as coisas de Deus São as duas coisas Que eu acho mais maravilhosas nesse mundo Olhe pro céu E olhe pro mar E comparem ela Eles com sua amada Que ela merece esse imogio E o céu E o mar Se parecem com você A brilhar E nos seus olhos Eu vejo estrelas No teu sorriso Me lambuzar de batom Amor, adoro vê-la Amar você é tão bom Oi! Ai! Pegada de vaqueira Isso é João Gomes E se você não tiver ninguém pra dizer isso Você é linda E é eu que estou dizendo Oi! Pegada de vaqueira Isso é João Gomes Isso é uma pegada de vaqueira Carlos Cantor Já faz tempo que eu tô nessa Esperando o seu namorado Dá uma brecha Daquele que apagou as fotos Tendo com você E ultimamente Só tá apostando Prazer de frio Linda desse jeito Não merece um vacinão Se ele te deu fora Vou te dar meu coração Casou certinho Você carente Eu doido pra dar carinho Larga dessa pele Eu sou a vingança Que seu ex merece Meu beijo é dois e um Pode fazer o teste Fazer de sofrer Enquanto você se diverte Oh! Larga dessa pele Eu sou a vingança Que seu ex Seu ex é dois Oi! Oi! Ele é dois Fazer de sofrer Enquanto você se diverte Oh! Seu ex não valoriza Eu valorizo Oi! Carlos Cantor Já faz tempo Que eu tô nessa Esperando o seu namorado Dá uma brecha Sabe que apagou as fotos Ele com você E ultimamente Só tá apostando Prazer de frio Linda desse jeito Não merece um vacinão Se ele te deu fora Vou te dar meu coração Casou certinho Você carente Ou doido Pra dar carinho Larga dessa pele Eu sou a vingança Que seu ex Seu ex é um doido E faz ele sofrer Enquanto você se diverte Oh! Louro! Oi! Sou! Pegada de vaqueiro Beijando a sua boca Pra te deixar Pra te deixar louca E deixa eu falar Pra você Deixa eu contar O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa Chamada em meu beijinho Te deixa louca Pegada de vaqueiro Você vai conhecer Quando eu jogar você na minha cama Tira a sua roupa Chamada em meu beijinho Te deixa louca Puxar no teu cabelo E te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você Deixa eu contar Se a cama morena Faz com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Deixa eu falar pra você Deixa eu contar O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Bora, minha prima lavanda Isso aí, seu pé na boca Compadre Gabriel Cuxa daqui, coxa daqui, ó Vou jogar Vai A sua boca Pra te deixar louca Sonhar Sonhei com teu sorriso Querendo Querendo seu olhar Querendo seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar Pra eu te falar Quando eu jogar Você na minha cama Ter a sua roupa Ter a sua roupa Chamada e meu beijinho Se eu te deixar louca Pegada de vaqueiro Você vai conhecer Deixa eu falar pra você Deixa eu contar O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Deixa eu falar pra você Deixa eu contar O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Bora, meu compadre Josué Oi! Isso é Pegada de vaqueiro É como morrer Penso em Vendrive Penso em Master Drive Isso é João Gomes É pra tocar no coração Mas ao passar Não basta, não dá pra entender Esse ruído que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Que me torta as costas E dá um cansaço Minha maldade do tempo Fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Meu coração acelera Meu coração Eu não consigo dormir Eu não consigo dormir Entre palavras não ditas Quantas palavras de amor Nossa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho O telefone na minha mão Ei, ei, João López É pra tocar no coração Meu compadre, mas Deus é É pra tocar no coração Nos braços de uma morena Eu quase morro um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor O lampião aceso, o guarda-roupa escancarado Vestidinho amassado debaixo de um batom Copo de cerveja, uma viola na parede E um arredo convidando a balançar Do cantinho da cama, um rádio a meio volume O cheiro de amor e de perfume pelo ar De uma esteira Com meu sapato pisando sapatela Em cima da cadeira Aquela minha velha cela Ao lado do meu velho alfóis de caçador Mas que tentação Minha morena me beijando Fez a beira Calou a malandinha Pela brecha e a cadeira Fotografando meu cenário de amor De uma esteira Com meu sapato pisando sapatela Em cima da Aquela minha velha cela Ao lado do meu velho alfóis de caçador Mas que tentação A minha morena me beijando Fez a beira Lua malandinha Pela brecha e a cadeira Fotografando meu cenário de amor Como é? Liguei jante da beira Oi? É, o mago sanfoneiro meu irmão Aê Pode puxar a sala de revoco? Aê Vai, é tão Se solta vai, irmão Todo tempo enquanto ré pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de revoco Olha que tô, tô, todo tempo enquanto ré pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de revoco Todo tempo enquanto ré pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho Numa sala de revoco É pouco pra dançar com meu benzinho Espero, amigas, vá dançar com meu benzinho